Estreando hoje o novo quadro, o Caju Cap na sua casa, isso mesmo, toda semana o Caju Cap vai na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Se você estiver assistindo ao vivo o nosso sorteio, você pode ganhar 500 reais. Nós chegamos aqui na cidade de Estância, o Caju Cap veio na terra do barco de fogo, para saber quem é que está assistindo ao vivo a gente. Vamos ver! Gente, nós chegamos aqui, ó, no bairro Alagoas. Bom dia! Bom dia, tá tudo, tudo beleza? Põe a máscara, o Caju Cap preocupado com o Covid-19. Mas gente, chegamos aqui no bairro Alagoas, em Estância, ó, o Caju Cap ao vivo pela TV Atalaia. Nesse momento a Jaqueline Troux está aí cantando as bolinhas do primeiro prêmio. E o seu Raimundo ligadinho no Caju Cap! Vamos ver se dá sorte aí, ó. Como é? Quero mesmo que dá sorte aí. Seu Raimundo, cadê, cadê o Caju Cap? Aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Ah, você comprou dois? Tem dois. Será que vai dar? Não, espero, né? Quanto é sendo, né? Toda semana, toda semana, toda semana. Olha só, gente, deixa eu passar aqui. Seu Raimundo, senta no sofá e comece a marcar, seu Raimundo. Todo domingo o senhor assiste? Todo domingo, todos domingos. Seu Raimundo, você está participando do quadro O Caju Cap na sua casa. Se o Caju Cap chegar na sua casa dia de domingo e você estiver assistindo ao vivo o sorteio, seu Raimundo, ganha 500 reais. E o senhor acabou de ganhar 500 reais. Que coisa boa, hein? Não acredito, viu? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É a sua esposa, vem pra cá. Põe a máscara e venha pra cá. É a alegria do seu. Pena que a gente não pode se abraçar. Não acredito, viu? Não acredito, viu? Nossa, é uma surpresa, viu, mano? Deixa eu pegar aqui com a nossa produção. Vamos lá? Você sabe contar dinheiro? 100, 200, 300, 400 reais e 500 reais, seu Raimundo. Olha só, olha. Você está vendo? Não acredita. Meu Deus do céu, viu? Você nem imagina, mas isso aqui é do céu, viu? Foi Deus mesmo, foi Deus. Isso aqui, eu acredito, foi Deus, viu? Sinceramente, viu? Seu Raimundo, qual o recadinho que você manda pra quem está assistindo o senhor agora? É, que nunca deixe de não comprar, que compre. Valeu, Caju! Semana que vem tem mais Caju Cap na sua casa, né, seu Raimundo? Se Deus quiser. Vamos dar tchau, pessoal. Tchau! Tchau, galera, viu? Tchau! Tchau pra vocês!